Me calei, prefiro ouvir Quem sabe fará mais sentido Por quantas vezes eu tentei Te fazer enxergar e eu não entendo Por que você engana a si mesmo Finge se alegrar Com coisas que não tem valor Sempre se desfaz Me encontre em algum lugar Quando não tiver medo de amar Só quero ver você dizer Que eu nunca te dei chance Agora seu tempo acabou Que eu não entendo Por que você engana a si mesmo Finge se alegrar Com coisas que não tem valor Sempre se desfaz Não foi capaz de entender O que acabou de perder Mas de que vale estar Com alguém só pra se provar Ilusão se preocupar em ter Só pra mostrar Eu não entendo Em algum lugar Quando não tiver medo de amar Não foi capaz de entender O que acabou de perder A cor do que eu não fiz Muitos novos Rápido Como quando não tiver medo? Viva a ser um ser humano Essa não é apenas um ser humano Enfimso Olha aqui A CIDADE NO BRASIL